No Vale do Mucuri, um homem que estava foragido da justiça e suspeito, ele é suspeito de vários crimes, né? Ele foi preso na cidade de Nanuque. Segundo a polícia, ele é suspeito de um homicídio e atentados no estado do Espírito Santo e também na cidade de Nanuque. Chama o fã Antônio Peiça. Certamente o fã Antônio Peiça vai pronunciar aquela expressão da tríplice de visa. Acho que é assim que você fala, né, fã Antônio? É, Nicomédeus, mais uma página para a história da tríplice de visa que recentemente foi resgatada e mais um resultado. A polícia militar de Nanuque fazia, uma das equipes fazia aquela ronda tranquila pelo bairro para certificar que está todo mundo tranquilo, reina a paz no bairro de Santa Helena, mas os policiais perceberam a movimentação estranha em torno de um imóvel. E aí eles montaram um ponto de observação, observaram o entre-sai de pessoas que era característico do tráfico de drogas. E aí eles resolveram fazer a abordagem ao imóvel. Na casa, eles conseguiram identificar um adulto e um adolescente. O adolescente logo, você conhece essa história, né, Nicomédeus? O adolescente logo assumiu a posse de algumas porções de entorpecentes, como, por exemplo, substâncias semelhantes à crack. Dois celulares que ele não comprovou, não tinha nota fiscal, não comprovou como havia adquirido. E imediatamente a família foi acionada, o conselho tutelar também foi acionado para acompanhar o adolescente até a delegacia. Ok, fechada essa questão do menor, vamos ao maior. O maior foi identificado e olha quem era Nicomédeus, uma pessoa considerada de altíssima periculosidade. Isso porque ele é da região de Montanha, fica próximo à divisa de Minas com Espírito Santo e estava em Nanuque. Só que lá em Montanha, ele tinha um mandado de prisão em aberto porque ele é suspeito de um homicídio, duas tentativas. Ele é também, segundo os policiais, segundo a polícia desconfia, ele pode estar envolvido em crimes na cidade de Nanuque. Então, por essa razão, ele foi recolhido ao presídio de Nanuque. As autoridades em Montanha, no Espírito Santo, foram comunicadas da prisão dele para que seja feita a transferência dele. Isso se as pendências, as investigações que vão ser feitas por suspeita de envolvimento dele em crimes, por exemplo, como o tráfico de drogas. E ele também estava acompanhando esse menor. Então, vai ser feita uma verificação da situação dele em Nanuque. E se não houver nenhuma pendência que o impeça de ser transferido, ele vai ser levado para Nanuque. E aí, evidentemente, esse acordo da tríplice divisa vai funcionar para facilitar a transferência desse cidadão e dar paz e tranquilidade ao Santa Helena e Nanuque Nicomédias. É a paz e tranquilidade em toda a tríplice divisa aí, né, Fantoni? Se Deus quiser, né? É, as autoridades seguem trabalhando. Obrigado, Fantoni Persu e Vitor Cui.